Música Belo Horizonte recebeu hoje o selo de município livre do analfabetismo concedido pelo Ministério da Educação. Esta é a primeira vez que uma cidade mineira recebe o selo do município livre do analfabetismo. Para um Brasil que anos atrás tinha 20, 30% de analfabetos, significa que o nosso país está evoluindo muito na educação. A cerimônia de entrega do selo aconteceu no Teatro Francisco Nunes, no centro de Belo Horizonte, e contou com a participação de alunos da rede municipal de ensino. Esse selo existe a partir de 2005 e é a primeira vez que Belo Horizonte conquista esse selo. Julieta faz parte dos 97% da população Belo Horizontina que conseguiu ser alfabetizada. Agora ela sonha em fazer outros cursos e até uma faculdade. Agora eu estou muito feliz e aconselho todos que não estudaram para estudar, sabe? Fazer o EJA que é muito bom. E o prefeito Márcio Lacerda comentou hoje sobre a possibilidade de faltar água na capital. Felizmente, Belo Horizonte, a região metropolitana, tem um bom atendimento. São três bacias diferentes, integradas. A Copasa não fala em racionamento, não fala em dificuldades. É a notícia que nós temos. Mas fazer um apelo, um incentivo à economia de água em todos os níveis, é uma boa medida nesse momento. O abastecimento de água em Juiz de Fora, na zona da mata, está comprometido por causa da seca. O condomínio onde Jaqueline mora está sem água desde sexta-feira. Enquanto a situação não é normalizada, a saída é estocar a água que sai da torneira do pátio, que às vezes também fica seca. Com a situação, atividades básicas do dia a dia ficaram mais difíceis. Está atrapalhando muito a tomar banho, lavar louça. Até arrumar a própria casa está difícil de lidar sem a água. Assim como Jaqueline, todos os 400 apartamentos do condomínio sofrem com a falta d'água. A mãe dela também mora no local e está armazenando o líquido. Para ela, carregar peso no transporte dos baldes tem sido difícil. Porque eu já tive AVC, entendeu? Então o mais difícil é transportar água de lá de fora para dentro. O problema no abastecimento está atingindo parte da zona oeste de Juiz de Fora. Com a falta de chuvas, a represa que atende a região está praticamente seca. Além disso, o sistema de bombeamento que leva água de outros mananciais para a zona oeste tem apresentado falhas. Para contornar o problema, a empresa de abastecimento está usando caminhões pipa para levar água até esses locais. Desde a última semana, a Sesama vem fazendo uma operação para transportar água da parte baixa da cidade para a cidade alta. A água é encaminhada para a estação de São Pedro e é feita a distribuição na cidade alta. Em condições normais, esta área onde eu estou e toda aquela faixa de terra ali atrás estariam totalmente alagadas. Mas a situação é tão crítica que a água nem chega a encostar no medidor de nível da represa. Com a forte estiagem, hoje o manancial está apenas com 1% de sua capacidade de armazenamento. As perspectivas aí são de que até o dia 15 de outubro a gente não tenha chuva significativa. Mas a gente trabalha também com a expectativa de que do dia 15 ao dia 30, essa chuva comece a retornar gradativamente e faça a recuperação do manancial. Mais um incêndio na capital. Desta vez, as chamas consumiram a vegetação da Serra do Curral, um dos principais cartões postais da cidade. Essas imagens são ao vivo e mostram que o fogo ainda não foi controlado. A vegetação da Serra do Curral, além de grande parte do terreno que pertence a uma mineradora na região sul de Belo Horizonte. Os bombeiros ainda não sabem qual o tamanho da área devastada, mas pelas imagens do alto dá para ver que o estrago foi grande. A região toda está cinzenta. O incêndio começou por volta de meio dia. As chamas se alastram muito rapidamente por causa do vento. E uma das principais preocupações do Corpo de Bombeiros agora é avaliar em que direção o fogo está se propagando para evitar que ele chegue até as casas. Maria Tereza está com medo. O fogo já chega bem próximo da casa dela. Medo é de chegar mais e a gente tem algum problema aqui. A gente não tem como controlar, né? 16 militares combatem as chamas com a ajuda do helicóptero, mas o trabalho é complicado porque é uma área de difícil acesso. A vegetação seca, a direção do vento atrapalha. O fogo também chegou onde ficam as antenas das emissoras de rádio e TV. Segundo os bombeiros, 18 pessoas trabalhavam no local, mas não tiveram ferimentos. Alunos de uma escola da região foram liberados por causa da grande quantidade de fumaça. A coordenadora ligou falando que havia fogo na mata em frente da escola e que por orientação do Corpo de Bombeiros a gente precisava retirar todas as crianças. Até o dia 5 de outubro são esperados 12 mil visitantes em uma mostra de decoração aqui na capital. A mostra de decoração Morar Mais por Menos está na sua oitava edição e reúne peças únicas para deixar qualquer casa ainda mais bonita. Que tal uma grade de demolição que se transformou em um paneleiro? Estas luminárias são feitas com sacas de café. Tem ainda lustre produzido com fibra de coco e cristais sintéticos. Cada ano o profissional que participa pega o desafio do Morar Mais, que é criar realmente uma casa com cara de casa e com objetos, muitas vezes, que o visitante vê que ele pode fazer. Uma das novidades da mostra são as bancadas feitas em porcelanico, apesar da aparência lembrar um aço. Este material tem características que eu acho inovadoras em termos de material, porque é muito resistente a todas as ações. A mostra Morar Mais por Menos vai até o dia 5 de outubro e deve receber 12 mil visitantes. Quem já passou por aqui aprovou as novidades. Estou achando muito bacana, acho que vale a pena vir visitar os ambientes, as pessoas explicando cada detalhe dos ambientes. Então, sempre uma inovação para a gente que está querendo conhecer coisa nova, né? E achar a casa mais bonita. Ah, com certeza, a casa vai ficar muito mais bonita. Os espaços estão muito legais. A seguir a campanha de prevenção do câncer de mama e ainda o Natal já movimenta o comércio aqui de BH. Você confere mais imagens do incêndio neste momento na Serra do Curral. Agora são 7 e 8, o Jornal Bande Minas volta já. Jornal Bande Minas. Oferecimento.